Vem pro Pantanal, vem pra 17, vem, vem pra Taquara, vem pra Rua da Sete, vem pro Doze do Singa, vem Vem lá pro Elipa, novinha, tu vem pra Alba que tu vai entrar na pica, vem Vem pra 17, vem pro Baile do Pantanal, novinha tu passa mal, tu passa mal No Baile do Pantanal, novinha, tu entra no pau, novinha, hoje tu passa mal No Baile do Pantanal, você vai entrar no pau, mas não esquece Mas não esquece, no Baile da 17, no Beco tu paga um cat, tu não esquece Tu não esquece, no Beco da 17, novinha tu paga um cat, frigo Vem jogando, vem jogando, jogando esse popô Vem jogando, vem jogando, jogando esse popô Vou lá pro primavera, carnavinha, que amor Vou lá pro primavera, carnavinha, que amor Ela vai jogar o popô Ela vai jogar o popô Ela vai jogar o popô E eu vou empurrar, empurrar com muito amor Ela vai jogar o popô É o que, é o que? Ela vai jogar o popô Ai caralho Ela vai jogar o popô 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 Por muito amor Por muito amor Nessa rima eu vou mandando Na rima eu vou que vou Novinha o bagulho é tudo e essa que vou te falar Encosta lá pra Alba Pro baile hoje tá que tá Encosta lá pra Alba Que hoje o baile tá que tá E você vai passar Meu bonde vai sarrar E você vai gostar Sua tcheteca vai balançar E eu vou encostar Vou te puxar Puxar o seu cabelo do jeito que tu gostar Então vem pra cá Novinha vou te falar Vem pra cá Aqui pra Alba Que o baile tá que tá Então vem pra cá Novinha vem pra cá Não fica acanhada Que na pica tu vai entrar Então vem pra cá O baile da Alba Novinha danadinha Não precisa escapar Então vem pra cá Novinha tá que tá O baile aqui da Alba Novinha do tipo Vem pro Bata não Vem pra 17 Vem, vem pra Taquara Vem, pra Rua da Sete Vem, o Doze do Singa Vem, vem lá pro ele Pra Novinha Tu vem pra Alba Que tu vai entrar na pica Vem... 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 Vem...